E aí gente, aqui é o Canon e eu tô continuando aqui a série do Resident Evil Survival do Playstation 1, beleza? Acho que é o quinto vídeo, sexto, sexto eu acho. E no último vídeo eu tinha pegado o HDzinho, o hard disk, o disquete, né? E agora eu vou colocar ali no painel de controle que ele vai pedir. Primeiro os recados, não se esqueça de avaliar o vídeo, né? Clique em gostei se gostou, não gostei, beleza? Deixe nos comentários o que vocês estão achando da série do vídeo, beleza? Deixe sugestões de séries. As sugestões estão sendo aceitas, beleza? Espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ah, e compartilhe no Facebook se você gostou bastante. Indique para os seus amigos, beleza? E se inscreva no nosso canal 2 Nerds Detonados, o canal secundário aí do 2 Nerds em Apuros, que ajuda bastante, beleza? Vou deixar o link na descrição, vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Opa, coloquei o disquete. Agora disparou o alarme. E saiu os bichos. Saiu os... Tris gêmeos. Isso, três gêmeos do... Eram três doutores, que sempre sonharam em ser... Médico, né? Daí, três irmãos. Daí fizeram a faculdade de medicina. Aqui, ó. Falei que era três. Facebook, ó. Facebook... Ah não, era um quadro de... Ah, entendi. Aqui... Vamo lá. É... Então, gente. Eu... Aqui você pegaria o 38, eu acho. Mas eu já peguei ele que eu... Eu vim aqui sem querer. Eu passei sem gravar. Sem querer, entendeu? Apertei. Sem gravar. E daí eu tive que voltar e gravar de novo. Então... É... Eu acabei... Como é que eu posso explicar pra vocês? Não. Eu gravei... Então, é... Não tem como explicar. Ali você pegaria o 38, beleza? Não esqueçam de pegar. Então... Pense nessa parte como uma... Parte amafa. Uma dica. Pega o 38. Não se esquece do... Da Magnum. Fica ali. Beleza? Agora aqui. Cacelha, boia. Passa por aqui, ó. Engana os carinha. Tô afim de ficar matando esses caras. Pegar o HD. Pegar o HD. Acho que agora aqui tem que vir aqui nascer. Isso. Liberar os bichos agora. Bichos são muito fáceis de matar. Tá lá... Tá lá com o zumbizão. Carrega um pente nela. Pegou já era. Descarrega um pente e duas balas. Três balas. Já vai pra fita. Vem de boa. É... Eve. Não, não sei o traço aí. Agora peguei o bagulho da Umbrella. Umbrella Caparation. Tem que apiar, tem que apiar. E aí. E aí. Aia! 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 Aqui eu tenho que matar essa satanicazinha aqui O controle tá meio loco O controle tá meio loco Muito simples, muito fácil Muito fácil, muito simples Pra todo mundo aprender Aia! Aia! A frente da Umbrella Umbrella Comparation Tem o símbolo do body na frente Tensa, né? Aia! Ó, isso que eu não entendo, gente Vocês vão concordar comigo Por que diabos tem uma planta azul aqui, velho? Se o cara já chegou aqui Quer dizer que ele não está envenenado Se ele já tinha morrido Ah, bicha Tem nenhum sentido isso Nenhum sentido mesmo Opa! Aia! 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 Será que o bicho vai ficar aqui perto de mim assim, velho? Ah, não! Vou ter que pegar a doze de volta Então... Aqui é... Opa! Combine... Aqui é... Equipe... Passa do ladinho aqui, ó... Daí vai e corre com a tia Na casa da tia Passa do ladinho aqui, ó... Corre com a tia O negócio é complicado, velho O negócio é complicado Porque até conseguir mirar é... Orra! Mas que bicho do capeta Que não morre Aí agora nessa próxima ele não passa Porra! Mas foi no bico, hein? Esse controle tá muito foda, velho Tá muito foda Ele tá... Bem ruim mesmo Tá dando uns pau muito alhaco Será que ele deixou alguma vida? Acho que sim, né? Espero que sim Senão vai ficar foda Ah, deixou bala de vida Aí sim Tá bem complicado esse controle pra mirar Pô! Espera um pouquinho que tá tocando celular Então a gente voltei Tava tocando meu telefone Voltou nesse clipinho aí, ó Que apareceu um Hunter pro... Pro Justin Bieber Na verdade ele ficou pendurado Eu cheguei e vi ele pendurado ali Então eu vou ajudar ele Só que a hora que eu vou ajudar ele É óbvio, né? Quem aparece é o Hunter Que tinha caído no buraco, né? Ele tipo voou E voltou, tá ligado? Esse Hunter é muito... Puta... Ele dá um cagaço O bicho do capeta Mas ele é fácil de morrer com a 12 Aí ó, foi pra... Dei dois tiros e nem precisava Opa... Ah, papai... Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Esse Justin Bieber é foda É igualzinho, né? Cara, você não sabe quem que tava me ligando O Rodrigo Lombardi da team Meu Deus do céu Que cara chato Ele me liga todo dia Pra perguntar se eu quero plano e controle Eu não quero plano e controle da team Eu quero ficar no pré-pago Que já é uma bosta Mas vai fazer o quê? Então para de me ligar, velho Nossa, às vezes ele me liga duas... Que isso jovem? É o... Só pode ser Velho, eu vou passar porque tá... 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 Sem áudio Eu não sei o que... Porra, que tá acontecendo Eu acho que nem dá pra passar esse capítulo Não dá, velho Chegou, mas que bo... Ah, dá Passei Agora eu tenho que correr porque eu tenho que... Ah, vamo ver Tem que pegar os esquemas Agora eu nem sei qual... Pra onde que eu vou, velho Vamo, meu filho Porra, se travou, velho Que pedido Ah não, foi Ah, é pra cá Continuar Puta, esse vídeo vai ficar grande, velho Vou deixar a briga que já foi inteira pro próximo vídeo Não vai ser tão difícil assim, eu acho Caraca, velho, tá travado esse troço Tá, ele vai tá lembrando do cara Tá, não tem como passar, né Ele embolou o cara... Oh, você viu que soco mais estranho O cara tava com a... Com a porra da chave Ah, ó Dei eu fugi de helicóptero E ele atirou no helicóptero Daí ele saiu correndo... Atrás E daí... Daí eu caí do helicóptero Que bom Esse agora vai rápido, né Tem... Tem... Bastante coisa pra fazer ainda Vai, porra Porra, que demora pra atirar? Deixa eu pegar outra arma de novo, né Que bom Porra, não dá pra atirar por aqui, velho Por aqui Um espelico na travessa, né Aqui, vai, mata agora Tá morto Bala de Magnum Aí, agora eu tenho que vir pra cá Aí, agora eu tenho que vir pra cá Tá, trancado Então eu tenho que desativar alguma coisa Desativei Liguei em TOTA Então, gente Eu vou deixar pro próximo vídeo Tá tocando telefone, beleza? Só um minuto Voltei, gente Nossa, hoje tá foda Não dá pra gravar, não adianta Pô, me ligaram Pra querer falar com a Julene Não conheço nenhuma Julene Não conheço nenhuma Julene, velho Porra Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Tá muito grande Até o próximo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Adicione seus favoritos Se inscreva no nosso canal Compartilhe no Facebook, beleza? Acesse o canal secundário Desculpa terminar assim meio rápido Mas é que hoje tá foda, né? Até o próximo vídeo Esse é o penúltimo Só mais um E acabou essa série Beleza? Até a próxima